Good evening everyone, good evening everyone. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Começando mais uma live nesse domingão, dia 17. Você que está chegando agora, escreva seu nome, sua cidade. Hoje é uma live sobre pronúncia. Vamos falar sobre o som do ED nos verbos regulares no passado. Então você, meu amigo, meu amigo que chegou agora, escreva seu nome e a sua cidade. Vamos lá então. O som do ED. Bom, você sabe que verbos regulares, quando colocados no passado, eles têm a terminação ED, ou então D ou IED. Então hoje eu vou trabalhar esse som do ED nos verbos regulares no passado e no participio, porque é a mesma coisa. O passado do verbo regular e o participio são a mesma coisa, né? Você trabalha a conjugação da mesma forma. Então olha só, essas quatro palavras, são quatro verbos. O verbo work, o verbo stay, call e end. O verbo work é o verbo trabalhar, stay é o verbo ficar, permanecer. O verbo call, ligar ou chamar. E o verbo end, que é o verbo terminar. São os quatro verbos aí no presente, mas colocando eles no passado, eu tenho que colocar um ED. aí vem a pergunta. Como é que eu falo esse ED desses verbos? Primeiro aí, work. Como é que eu falo o passado dele? Worked. Coloca uma sílaba mais, worked. Eu falo worked. E aí? O verbo stay, eu falo stayed. Stayed ou stayed. O verbo call, eu falo called, called. E o verbo end, eu falo ended ou ended. Bom, para você usar corretamente o som do ED, que hoje eu vou ensinar como você usa, você tem que perceber a terminação de cada verbo. Posso dizer o seguinte, o som do ED de work, no passado, é diferente de stay e call. Que também é diferente do ED do end. Você vai aprender aqui então. Vamos lá, vamos aprender a falar esse som do ED corretamente. O brasileiro tende a colocar uma sílaba a mais e falar o E e o D, quando na verdade não é bem assim. Vamos lá. Olha só que legal. A terminação ED, para os verbos regulares no passado, possui três sons diferentes. O som de D, que é um D, D, D. O som de T, que é um T, um T bem leve. E a terminação ED, ED. Olha só. Aí você me pergunta, mas teacher, quando é que eu sei que é o som do D, quando é o som do T, quando é o som do ED? Como é que eu vou saber isso aí? É nessa aula que você vai aprender, olha só. Esses três sons diferentes para ED, são usados de acordo com o som da terminação do verbo no presente. Então você tem que se ligar no som final de cada verbo no presente, para saber se vai ser som de D, de T ou som de ED. Olha só que legal. Muito importante isso. Vamos lá então. Continuando. Olha só. Temos três palavrinhas aí na primeira coluna. Três verbos, né? Primeiro o verbo LOVE, depois o verbo WORK e o verbo REMIND. LOVE, amar, adorar, WORK, trabalhar e REMIND é se lembrar. Olha só LOVE. Quando eu falo LOVE no passado, eu falo assim, ó. LOVED, LOVED, LOVED. Eu não falo LOVED. LOVE tem uma sílaba, LOVED tem uma sílaba. E a terminação desse ED vai ser com som de D. Então é LOVED, LOVED. E eu não falo o E. WORK no passado, eu falo WORKED, WORKED. Eu não falo o som do E e o som final é T. WORKED, WORKED. Não tem bem levinho, tá? Eu não falo WORKED. E REMIND, eu falo REMINDED, REMINDED. O som de ED no final, esse som de ED fica com o som de ED. Então, LOVED, eu mato o som do E e falo com o som de D. WORKED, eu mato o som do E e falo com o som de T, bem leve. E REMINDED, o som do ED vira ED. LOVED, WORKED, REMINDED. Aí você me pergunta, mas teacher, quando é que eu sei que o som é só de D ou só de T ou só de ED? Vai saber agora, olha só. Primeiro, o som de D. Voltando aqui, perceba que LOVE e WORK, quando eu coloco ED, elas não ganham uma sílaba a mais. LOVE, LOVED, WORK, WORKED. Agora, REMINDED, REMINDED. Passado? REMINDED. Se lembra disso apenas. Então, vamos aí descobrir o ED final de verbos no passado, dos verbos regulares, com o som de D. Olha só. Essa aqui é uma regrinha, tá? Essa regrinha aqui, ela pode ajudar no primeiro momento, mas eu tenho uma regra melhor que essa, eu vou te mostrar já já. Se o verbo termina com o som de B, G, L, M, N, R, V, W, Y ou Z, ou um som vogal, sons do inglês, tá? Não do português. O E do ED não é pronunciado, e o D do ED tem o som de D mesmo, certo? Olha só. Esse verbo aí, open, open, é o verbo abrir, certo? Open, open, duas sílabas. O passado dele é opened, e ele continua com duas sílabas, eu mato o som do E do ED e o som continua com D. Por que que eu vou decidir no final, teacher? Porque os verbos terminam com o som final, B, G, L, M, N, R, V, W, Y, Z, ou um som vogal. Quando colocado no passado tem esse som, por quê? Porque esses sons todos aí, do inglês, são voiced consonants, são consoantes que vibram. Consoantes que vibram. Vou mostrar isso aí de maneira bem, bem tranquila e mecânica pra você. Teacher, voiced consonants, são as consoantes que as cordas vocais vibram. Como é que eu descubro isso? Tá aí, ó, a foto do teacher com o dedo aqui, ó, no gogó. Certo? Vamos fazer isso aí. Bom, Erasmo, não é não, você vai descobrir que é simples. Vou explicar agora pra você. Tá aqui, ó, dedo no gogó. Põe o dedo na garganta aqui pra testar comigo, tá? Vou colocar o dedo na garganta e vão repetir comigo as palavras e vão descobrir por que o som é de D. Olha só, dedo na garganta, tô com o dedo aqui, ó. Primeiro verbo, ó, open. Olha o som de N, o som final, ó. Open. Ó, repete comigo, ó. N, N, é o som do N, ó. Open. Então, se termina com a consoante que vibra, ó, N, o som é de D. Então, fica opened, opened. Olha o call, verbo call. Dedo aqui na garganta, ó, em cima aqui da laranja, ó. Call. Olha o som do L. All. Call. Não vibra a garganta? Então, o som é de E, D, só que tira, né? Ou, perdão, o som é de D, tira o som do E, ó. Called. Eu não falo college, eu falo called. Called. Ó, change, que é o verbo mudar, trocar. Coloca o dedo na garganta aqui, ó. Change. Change. My teacher. Peraí. Change termina com E, não termina com consoante. Esse G é o som final de change. Porque change só tem uma sílaba, ó. Change. Change. Ó, D, D, D. É o som do G, ó. Coloca aqui o dedo na garganta, aqui no gogó, aqui, ó. D, D, D. Não vibra? Então, ó. Changed. Changed. Não ganha uma sílaba mais, ó. Changed. Changed. Close. Close. My teacher tem um E aí. Não, tem uma conha, esse S que tem som de Z ainda, ó. Close. Close. Ó o Z aqui, ó. Dedo na garganta, não vibra, ó. Close. Então, é. Closed. Closed. Eu não falo closed. Pode ver que eu tô cortando todos os Zs, aí, ó. Closed. Closed. E a última. Stay. 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 É um ditongo, ó. E aí. Mas, voltando aqui, ó. Verbo termina em Y lá, ó. Termina em Y. Né? Ó. Stay. Agora, ó. E, E. Stay. E, E. Não vibra? Então, é o seguinte. Stayed. Eu não falo stayed. Então, verbos regulares que terminam com a consoante que vibra. Ou um ditongo. O som final vai ser D. E não vai falar o E. Tudo bem? Ó. Ó, vamos, repete comigo, ó. Open. Opened. Call. Called. Change. Changed. Closed. Closed. Stay. Stayed. E eu coloco o ED nesses verbos e eles não ganham uma sílaba a mais. Muito importante dizer. Esses são conceitos pra você, né? Trabalhar bastante. Percebe aqui, ó. Quando a sílaba vibra, o dedo aqui, né? No gogó. Certo? Agora, vamos pegar aí o verbo que termina com o ED, que tem som de T. Mas, antes disso, muito importante. Próxima quinta-feira, dia 21 de maio, eu abro mais uma turma do meu curso fechado, o treinamento inglês minuto. E pra você ter acesso ao desconto do meu treinamento fechado, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra você entrar pro grupo VIP. E lá você vai ter acesso ao desconto do meu treinamento. O treinamento inglês minuto vai levar você do zero inglês até o nível onde você consiga se comunicar com qualquer pessoa em inglês. E muito importante, você vai fazer exercícios onde você vai gravar a sua voz. E o teacher, em pessoa, vai corrigir. Pronúncia, entonação, ritmo. E vamos também usar aplicativo de memorização pra acelerar a sua memorização e você conseguir aí chegar a um nível de conversação muito bom em pouco tempo. Então, aqui embaixo, clica no link pra fazer parte do grupo VIP que vai ter acesso ao desconto na próxima quinta-feira. Se tiver fora do grupo VIP, vai ter que pagar um preço cheio. Então, eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento fechado inglês minuto. Continuando aqui. O som de T. O ED com som de T. Olha só. Se o verbo termina com som de F, P, K, S, CH, que é o CH, ou SH, que é o CH, e o X, o E do ED não é pronunciado e o D tem som de T. Detalhe. Todos esses sons aí são sons do inglês, não do português. Olha só. Esse verbo é work. 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 Ele tem uma sílaba. O passado de work é worked. Worked. Eu não falo worked com D. É com um sonzinho de T bem leve. Worked. Worked. E ele não ganha uma sílaba a mais por ter esse ED. E o E não tem som. Work. Worked. Então, lembrando, por que que os verbos que esse som final é F, P, K, S, som final, não consoantes, percebe? É o som do verbo. É o som. Esse é o conceito. Por que que esses verbos que tem essas terminações aí com esses sons, colocar no passado no ED, tem esse som de T? Por quê? Por quê? Todas essas consoantes aí, esses sons de consoantes são unvoiced. Eles não vibram. Lembra lá que eles lá vibravam? Botando o dedo aqui na garganta, vibravam? Esses não vibram. Mas como é que eu descubro que eles não vibram? Vamos descobrir. Ó. As unvoiced são sons de consoantes que não vibram. Não tem sonho de vogal, mas não. Só consoante. De novo aí, ó. Dedo aqui no gogó. Vocês vão repetir comigo. E vocês vão descobrir que esses sons não vibram. Olha só. Primeiro verbo aí, ó. Que é o verbo passar. P, S. Olha esse som, é S. O som final é S. Dentro da garganta, ó. P, S. Vibrou? P, S. Não vibrou. O som só ficou na boca aqui e não vibrou a garganta. Percebe, ó. P, S. Então, o passado de P, S, é P, S. Past. 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 Corta o som do E e o D tem som de T. Past. Nossa, teacher. Igual o past passado? Sim. Só que o T é um pouquinho mais fraquinho, ó. Past. Segundo aí, ó. O verbo wash. Dentro da garganta aqui, ó. Wash. Faz esse barulho, ó. A garganta não vibra. Então, o som de consoante não vibra a garganta. Então, o som final aí é T. Então, wash. Fica, fica washed. 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 Não ganha uma sílaba a mais. Eu falo wash it. Não, não. Washed. Washed. Help. Help. O verbo ajudar. De novo aqui, ó. Dedo na garganta. Teste aí comigo pra você perceber como funciona. É orgânico isso aqui, hein. Ó. Help. 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 Quando você fala o P, a garganta não vibra, ó. Help. Então, como é que eu falo esse verbo no passado? Helped. Helped. Ela não falou helped. Helped. Não, não. Helped. Com som de T. Helped. 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 E, olha, pode ver que não ganha uma sílaba a mais. Apesar de ter esse ED no final. Agora, o quarto da primeira coluna aí, ó. Laugh. Que é o verbo rir. Dedo aqui na garganta, ó. Laugh. 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 Mas, Tite, é GH. Mas o som é de F. Deixa eu voltar aqui, ó. Verbo com o som final. F. 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 Som. Não escrito F. Pode até estar escrito F também, mas... O som de F. Olha o verbo laugh. Laugh. Dentro da garganta aqui, ó. Laugh. Não vibra. Então, eu falo laughed. Laugh. O passado de rir, que é laugh, é laughed. Laugh. Som de T, não de D. Não é laughed. Não, é laughed. Laugh. E o último, o verbo like. Like. É o verbo gostar. Mas, Tite, your like termina com um E. Você está falando de consoante que não vibra? Tudo bem. Mas esse E de like não tem som. O som final de like é K. Então, olha aqui, ó. Like. Like. Não fala like. Não. Like. Like. Não vibra a garganta. O som só sai na boca, ó. Like. Então, é uma consoante que não vibra. Liked. Liked. Então, repete comigo. Pass. Past. Wash. Washed. Help. Helped. Laugh. Laughed. Like. Liked. Então, tem consoante que vibra. A consoante vibrou. O som final da palavra aí, do verbo. Vibrou. O som de ED tem som de D apenas e mata o E. Aqui, não vibrou, mata o som do E e coloca um T bem levinho. É isso aí, gente. É desse jeito que você chega na pronúncia correta. Agora, o ED com som de ED. Porque eu já falei, tem três sons de ED em verbo que é regular no passado. Que é o som de D, o som de T e o som de ED. Toma uma aguinha aqui, pra lubrificar as cordas vocais. Ok? Lembrando que essa aula aqui vai ficar gravada. Aí, o Elton está tomando nota. Ótimo, Elton. Você pode, inclusive, assistir essa aula e dar prints da tela no seu celular. ED com som de ED. Vamos lá. Se os verbos terminam com som de T ou som de D, o ED tem som ID. Olha só. Sério. Só nesses casos. Som de T e som de D, o fim é ID. Olha só o primeiro verbo aí. Demand. Que é o verbo exigir. Demandar. Exigir. Demand. Eu coloco um ED no final. Essa palavra ganha uma sílaba a mais. E o som é ID. Então, ó, demand, demanded, demanded. De, demand, demanded. Nesse caso, ganha uma sílaba a mais. Nos outros casos, não ganha. Então, o verbo terminou com som de D e som de T. Ganha o ED no passado e o som fica ID e uma sílaba a mais. Rapidinho. Essa aqui é mais simples, né? Olha só. Vamos comigo aí, ó. Então, create. Create. Mas, peraí, teacher. Não terminou com T. De novo. É som de T e som de D. Não é a letra T e letra D. Pode até ter a letra D ou T. Mas é som de T e som de D. Create. Ó, é som de T. Certo? Create. Então, o passado, eu posso falar de duas formas. CREATED ou então CREATED. CREATED, ID. Nega a sílaba a mais. CREATED. É americano, CREATED é britânico. DECIDE. DECIDE. Mesma coisa, ó. Terminou com som de D. Esse E de DECIDE não tem som. Certo? É o verbo DECIDIR. DECIDE. DECIDE. DECIDED. DECIDED. ID. Aí eu falo ID mesmo. START. Termina com T. STARTED. Ou então STARTED. Britânico. Ganha uma sílaba a mais, né? ID. ID. END. É o verbo TERMINAR. END. Som de D, né? Eu falo ENDED. E o PRESENT. Que é o verbo PRESENTEAR ou APRESENTAR. Depende aí da situação. Eu falo PRESENTED ou então PRESENTED. O americano, geralmente ele mata o som do T. PRESENTED. PRESENTED. Ou então britânico PRESENTED. Mas o ED tem som de ED. E todas essas palavras aí ganham uma sílaba a mais. Perceberam aí? Interessante, né? Então vamos a nossa dica ninja. Eu sempre separo uma dica ninja. Lembrando aí que essa aula fica gravada. E vocês que querem transformar essa aula em PDF. Dá uns prints com o seu celular. E você consegue ter o print da tela. E você consegue ter isso guardadinho. Tudo bem? Olha só. De novo, galera. Quer fazer slides da aula? Dá prints na tela do celular que é mais rápido. Ok? Dica ninja. Dica ninja agora. Agora a dica de pronúncia. Pronúncia, entonação, ritmo. Vamos lá. Vamos aprender a ligar o som do ED com uma vogal. Isso é legal por quê? Porque vai te ajudar a entender melhor os gringos. É muito importante aprender a ligar o som final do ED com a próxima palavra e uma frase. Especialmente se ela começa com um som vogal. Som vogal. Isso deixa o seu inglês muito mais natural. Além de ajudar você a entender melhor o que o nativo fala. Várias vezes você está assistindo lá uma série na Netflix. Ou assistindo um vídeo aí. TED Talks. Ou assistindo um vídeo no YouTube. E aí de repente alguém fala rápido. Meu Deus. Provavelmente houve essa emendada aí. No caso aí, o ED com uma vogal. Vou te ensinar agora como funciona. Olha só. Stayed, stayed. É o verbo ficar no passado. Stayed, stayed. Eu não falo stayed. É stayed. O som final é D, né? Pode ver que tem o símbolo alfabeto fonético em cima. O Dzinho, né? Stayed. Stayed in. Stayed in. Vai ficar stayed in. Stayed in. Entre aspas. Na verdade isso é apenas para fins fonéticos, tá? Escrevi desse jeito só para você entender como é que fica o som. Tudo bem? O som final do D, do stayed, ele pula para o in. Então fica stayed in. Stayed in. Ele empurra o in. Stayed in. Então olha só uma frase exemplo aí. I stayed in a mansion. I stayed in a mansion. Inclusive o N do in, ele emenda no a. Então fica I stayed in a mansion. I stayed in a mansion. I stayed in. I stayed in. Percebe? O D do stayed. Ele empurra o in. I stayed in a mansion. I stayed in a mansion. Ok? Mais uma aqui. Turned on. No presente, turn on, é um phrasal verbo, um verbo composto, que significa ligar. Ligar o aparelho, ligar o ar-condicionado, ligar o rádio, ligar a televisão. Só que turned, turned, esse E-D tem som de D, porque o turn no presente ele vibra. Turn, vibra, então é som de D. Turn on, presente, é ligar. Turned on, turned on, é ligar. Turned on. Inclusive o on é onde eu boto a ênfase. Eu não falo turned on, eu falo turned on. Entre aspas aí, turned on, turned on. Só para fins fonéticos, tá? Isso aí não tem nenhum significado. Mas é para você entender, ó. Turned on. Repeat. Repete comigo, ó. Turned on. Turned on. Turned on. Turned on. Para ficar natural, olha só. Frase que eu coloquei. Ela ligou o rádio. She turned on the radio. She turned on the radio. She turned on the radio. Eu não falo she turned on the radio. É antinatural. Para ficar natural, she turned on the radio. She turned on the radio. Isso aqui é dica ninja. Para deixar o seu inglês muito mais natural. Muito mais próximo do inglês falado pelos nativos. E você conseguindo falar desse jeito, vai entender o que o nativo fala. Isso que é o mais importante. Para mim, esse é o santo graal. Conseguir entender o que o nativo fala. Stopped at. Stopped at. Stopped. Veja aqui o verbo stop. Stop. Presente. O som final dele é um som de P que não vibra. Stop. Stop. Não vibra. Certo? Então, o stop no passado é stopped. 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 Então, é um somzinho de T. Se tem a preposição at, eu falo stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Entre aspas aí, eu coloquei de maneira fonética. Como você falaria isso. Não tem nenhum significado isso aí. É só para fins fonéticos. Então, stopped at. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Olha só essa frase aí. Em português, eu parei no semáforo. Eu parei em um semáforo. I stopped at a light. I stopped at a light. I stopped at a light. Inclusive, o T do at, ele me dá no a. Fica rã. I stopped at a light. I stopped at a light. I stopped at a light. Olha que legal. Mais uma aqui. Looked at. I stopped at. No passado, não é? No ED. Looked at. Looked at. Looked at. Looked at. She looked at me. She looked at me. Não é she looked at. Não é som de D não. Som de T. She looked at me. She looked at me. Looked. Looked. Looked at. Looked at. She looked at me, she looked at me, ela olhou pra mim, she looked at me, she looked at me, ela olhou pra mim, som de T, mais uma aqui, needed a, need é o verbo precisar, needed é o passado do verbo precisar, needed, como o som é de D, eu coloco o ED no final, e esse ED tem som de id, ele ganha uma sílaba, need, needed. Needed a, needed a, precisa de um, precisa de um, precisa de uma, a entre parênteses é need-a, need-a, isso é só pra fins fonéticos, tá? Vamos lá, I needed a break, I needed a, I needed a, I needed a break, eu não falo I needed a break, você pode falar I needed a break, mas vai ficar meio robótico, meio robotizado, sabe aquela voz gerada pro computador? Aquela que você ouve lá no, 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 no netbank, que você liga pro seu serviço de banco, tem aquela voz robótica falando com você, aí vai ficar daquele jeito, então é, needed a, I needed a break, I needed a break, É por isso que muitas vezes você não consegue entender o que o nativo fala, exatamente por causa dessas ligadinhas aí, de som consoante com vogal, principalmente, existe consoante com consoante também, mas consoante com vogal, principalmente porque o a, é um som muito rápido, ó, I needed a break, I needed a break, percebe? Então isso vai ajudar muito, mas muito a sua parte fonética e auditiva. E a última aqui, ó, ended, o verbo end é o verbo terminar, ended, som de D, ok? Let's go. Ended after, ended after, ended after, ended after, ended after. É, não é parênteses, é aspas, né? Bom dia, teacher, bom dia, good morning. Ended after, ended after, ended after, que é terminou após, em português. O som do end, ended, 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 ended. Terminou, é passado do end, né? Fica, né, entre aspas, não parênteses, perdão. Ended after, ended after, ended after, ended after. The marriage ended after one year. O casamento acabou após um ano. The marriage ended after one year. The marriage ended after one year. Ended after, ended after, ended after. Good? Aqui embaixo, eu esqueci aqui, ó. I needed a break, I needed a break. Eu precisei de um tempo. Que é need a break, que é need a break. Eu esqueci de traduzir essa frase. Need a break, é precisar de um tempo. Oh, I need a break. I needed a break, eu precisei de um tempo. Eu esqueci de traduzir essa frase. Voltando aqui, então. Ended after, ended after. The marriage ended after one year. O casamento terminou após um ano. Então, você percebe que não é somente saber se o verbo que termina em E, D, tem som de D, T ou ED. Você tem que estar ligado, ligado também na terminação dele. Quando você estiver falando uma frase, se a próxima palavra tem um som vogal. Porque aí, a terminação desse verbo com E, D, ele vai empurrar o som da próxima palavra. Pode ter certeza. Ou se é um phrasal verb também, como eu coloquei, turn on, turned on. Certo? O som do ED é um dos sons que o brasileiro mais tem trabalho para aprender em termos fonéticos. Porque nós vemos aquele E, no fim do verbo, nós ficamos doidos para pronunciar aquele E. Mas, na maioria, os verbos não tem. Você percebe? Só que o verbo que termina com D e T, som de D e som de T, vai ter esse ED, que nem E é. Certo? Então, o que eu peço para você? Eu peço que você reassista essa aula, bata prints, tire prints da tela dessa aula, reassista, treine a questão da vibração do som final dos verbos no presente, para achar o som final da maioria dos verbos. Você vai conseguir isso aí de maneira natural, orgânica. Não precisa nem de regra. Eu coloquei aquele monte de consoante lá, para você saber que são esses sons. Mas, se você fizer aquilo que eu pedi aqui, colocar o D na garganta, no verbo no presente, e sacar que o som final dele vibrou ou não, você vai saber usar o D e o T. Tudo bem? Natural. Tá? Started. O Rôme pediu aqui. Eu posso falar de dois jeitos. Started ou started. Start termina com um T, ele ganha esse ED, né? No passado simples. No passado, no participio. E o som dele é ED. ED. Então, eu falo started ou então started. Started. O started é americano, o started é mais britânico. Existem os sotaques variados no mundo, mas os dois são os mais padrões, americano e britânico. Started, started. Ok? Então, aqui, lembrando novamente, muito importante que, na próxima quinta-feira, eu abro mais uma turma do meu treinamento, o meu curso fechado em inglês minuto, que vai levar você do zero inglês até um nível onde você consiga se comunicar com qualquer pessoa em inglês. E pra ter acesso ao treinamento, o meu curso fechado, com desconto, aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link pra você entrar no grupo de WhatsApp, que vai ter acesso ao desconto, que é um mega desconto. E no treinamento em inglês minuto, pra você ter uma ideia de como funciona, existem algumas sessões do treinamento onde você vai gravar a sua voz e eu vou corrigir pessoalmente a sua pronúncia, ritmo e entonação pra você melhorar cada vez mais. E também usamos aplicativos de memorização de vocabulário pra acelerar sua memorização. Então, se eu fosse você, aqui embaixo, tem o link pra fazer parte do grupo VIP, que vai ter acesso ao desconto do treinamento em 10 minutos. Na próxima quinta eu abro mais uma turma. Isso é um prazer receber você no treinamento. Então, eu quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que participou dessa live, você ao redor do mundo, meus amigos BR, meus amigos portugueses, moçambicanos, angolanos, nossos amigos de Guiné-Bissau, todos aí ao redor do mundo, o pessoal aí de Macau também, que já assistiu a aula do teacher aqui, todo mundo que fala português. Quero agradecer vocês ao redor do mundo, galera do Brasil, pessoal do Nordeste, Norte, todo mundo aí que tá ligado no inglês minuto. Eu tô agradecendo do fundo do coração ter aí compartilhado esse domingo comigo. Reassista essa aula, indique pros amigos, e amanhã eu volto com mais uma live, em algum momento do dia, estarem de volta com mais inglês pra vocês, é um inglês fácil de aprender, é um inglês simples, que é algo que eu faço aqui no canal Inglês Minuto. Obrigado muito! See you tomorrow in our next live class.